mais um vídeo começando para vocês eu sou fernando que vedo e hoje eu vou pintar o até o final do vídeo vou saber falar o nome desse cara prometo a gente vai começar aqui agora essa é a tela que eu vou pintar ela tá crua ainda acabei de tirar do plástico então vamos para aquele processo de gesso e grid bora e aí e aí já é dia olha que lindo céu nossa hoje tá bonita hein esse coronavírus aí passando aí fora não tudo bem bom agora chegou a hora de colocar tinta no desenho eu vou explicar para vocês como é que eu faço primeiro eu fecho a janela porque que eu fecho a janela porque entra uma luz muito forte daí de fora e mesmo que eu esteja com as minhas luzes ligadas aqui é uma luz a mais então se eu for pintar à noite eu já vou ter uma iluminação diferente então para ter uma iluminação sempre igual eu fecho a janela apago a luz aqui eu ligo a luz do meu estúdio então desenho tá pronto agora vou preparar minha paleta de tinta eu vou ver na minha referência quais são a os tons que eu vou usar agora na pele eu vou começar a pintar na pele né então eu vou olhando a minha paleta e vou ver as cores as cores que eu tenho ali e já vou jogar aqui olha quem tá olhando pra você bora pintar e aí o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um dia de pintura. Hoje eu acho que já deve ser... Sétimo dia. Oitavo dia. Vai aparecer aqui, ó. Por que que eu não tô pintando o Noserat no salzinho? Todo mundo me pergunta, por que que você não vai pintar ele no salzinho? Por quê? Por quê? Porque ele é fã do Scarface. Um filme... Que quem fez esse personagem do Scarface foi Al Pacino. E eu descobri que ele é muito fã desse cara. Tanto é que eu até meti a cicatriz aqui, ó. Do Scarface. E isso daqui... É meio que ele imitando o Scarface. Ele é tão fã que ele se veste como ele. Óculos. Roupa. O jeito de olhar, de posar pra câmera. E ele é muito fã desse cara. E por isso que eu tô fazendo ele de Scarface. Pra quem não assistiu esse filme, Scarface, eu não recomendo. Porque é um filme extremamente violento. E pesado. Eu recomendo pra quem quer saber um pouco de como foi a chegada das drogas em Miami. Que eles fizeram, na verdade... Eles criaram uma história dentro desse contexto que foi real, né? Do Fidel Castro. É uma história de um traficante que traz muita droga. E ele vira dono de um império de droga. E tem toda a perseguição, a violência. E a matança e tudo mais. Então, pra mim é um filme muito pesado, né? Mas eu assisti pra pesquisa. Fins de pesquisa. E eu li muita coisa sobre o filme, sobre ele. Fiz a minha pesquisa aí, como você tá vendo. Eu já coloquei aqui toda a parte da pele, cabelo, fundo, boca. Camisa branca, eu pintei. E esse manchado aqui em cima da roupa não tem problema. Porque como eu não pintei a roupa ainda. Eu vou pintar e vai passar por cima. Aqui. Vai cobrir isso aqui que você tá vendo o manchado. Tá? E agora... Eu vou meter um paletó de carne nele. Já pensou? Um paletó de filé mignon. É carne que você gosta? É carne que você vai ter. Bora pintar. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Eu vou meter um paletó de filé mignon. Eu vou meter um paletó de filé mignon. E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal 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 Eu fiz o paletó de carne Como eu falei que ia fazer Ficou mais para um filé mignon Até uma carne meio magrinha Aqui eu coloquei uns espirros de sangue Uma coisa meio açougue Meio scarface Acho que tem tudo a ver com ele Uma coisa meio violenta Coloquei até umas impressões digitais minhas aqui para servir como prova do crime E é isso aí E é isso aí Nusret finalizado Espero que ele goste desta obra que eu fiz para ele Eu pintei com tinta acrílico e eu pinto com tinta acrílica porque o lugar que eu moro hoje é muito pequeno E se eu pintar com tinta óleo Aí envolve Envolve E aí envolve Produtos mais químicos com cheiro muito forte Fora que a tinta óleo também faz um cheiro muito, muito forte Para esse espaço tão pequeno que eu vivo aqui Então eu acabei aprendendo a pintar com acrílico Retratos e pele Que é uma coisa muito difícil Porque a tinta acrílica ela seca muito rápido Para você voltar no mesmo tom de pele Você sempre tem que estar misturando os pigmentos Para chegar no tom da pele de novo Porque a tinta secou e já perdeu Não dá mais para reusar Então, mas assim que eu desenvolvi a minha técnica Com a tinta acrílica Foi meio que na marra mesmo E todas as telas que eu faço Têm sido em acrílico Eu pretendo logo mudar daqui Para um lugar maior Para poder começar a trabalhar com óleo Que eu também gosto bastante É uma tela um pouco maior Aliás, um pouco menor Do que as grandes que eu faço Mais portátil E é um tamanho bom Então um pouco maior do que o tamanho real Da pessoa Então continua a ser uma tela relativamente grande Certo? Nos vemos No próximo Vídeo 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 Vídeo